E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Attack on Titan 2 E galera, hoje eu trago pra vocês algumas novidades sobre o jogo, né? Uma focando em um trailer focado no modo online E também apresentando pra vocês novos recursos de customização Seja da sua fortificação ou então das armas que você pode utilizar As gears de direção e tudo mais, né? Vamos aqui começar pelo trailer, só lembrando que ele vai estar aí na descrição E ele foca nas modalidades online Nesse trailer a gente descobre que a gente tanto poderá hostear uma luta, né? Uma sala, como também entrar em outras salas O que é um grande padrão desse tipo de jogo A gente também vai ter um pequeno loading ao entrar nas partidas Esse loading ele vai funcionar como uma espécie de lobby Só que aqui a gente vai se basear em interações com frases customizadas Então as letras elas tem uma tipografia diferente Ah, tipo, by now, aí aparece uma mãozinha ali dando tchau Ok, um circulozinho, como a gente vê bem aqui É bem semelhante ao Lobby City do Dragon Ball FighterZ Ou ao lobby do Xenoverse, né? Mais parecido ao lobby do Xenoverse por serem personagens grandes e não tibes como no Fighters Então se você já jogou um desses jogos ou um jogo que tem um lobby É bem comum, a única diferença é que aqui ele funciona como um load e não como um lobby em si E no modo história você vai tanto poder jogar em formato solo Como também com mais um jogador Será um co-op de até dois jogadores, assim como já estava sendo esperado E até rebate algumas especulações que se tinha de quatro pessoas no online O modo história é apenas pra dois e vai ser a história regular e não uma história secundária Já as Scout Missions, aí sim a gente já está falando de modos secundários Quem jogou o primeiro jogo sabe que essas missões normalmente são compostas por aniquilação desses Titãs Então não tem uma grande novidade quanto a elas Só que agora, assim como a gente tinha visto nas imagens Você vai poder utilizar até quatro companheiros Então é você e mais três jogadores O que é excelente e até dá uma sobrevida pro jogo nesse sentido Também falando de online, a gente tem o modo Annihilation Que é a aniquilação, esse modo aqui é o modo competitivo do título Onde você vai juntar dois times de quatro jogadores cada E cada time terá que pegar o maior nível de pontos possível Então não é um time contra time, digamos assim Mas sim é um modo onde a pontuação dos Titãs vai ser considerada E tem algumas peculiaridades também, você vai poder utilizar as fortificações ali Construindo a sua base, coisa que também é aplicada ao modo história Existem links de habilidades, ou seja, se seu time está muito próximo de você Esse dano vai ser muito maior e sua pontuação vai aumentar também E quando o jogo estiver quase terminando Esses pontos vão ser dobrados por um determinado período de tempo Então você precisa ali, chegar ali o quanto antes no Titã Pra ganhar pontos duplicados O que claro, dá também uma certa tensão Antes de finalizar a partida Agora falando um pouco da versão Switch No caso da versão Switch O que eles adicionaram é o online play local No Switch eles vão ter um modo onde até oito jogadores Poderão lutar em local Mas claro, vai exigir oito Nintendo Switch diferentes Não sei se a galera vai fazer essa façana no Brasil Mas enfim, é um recurso bem interessante E pela quantidade de jogadores Cresce que eles estão se referindo ao modo Annihilation No Nintendo Switch Também deve ser possível jogar online Normalmente pelo que a gente está, claro, entendendo Então além do online normal no Switch Você vai ter também esse online local Uma opção, claro, bem legal Eles também anunciaram um novo modo Que ele será lançado após o lançamento do jogo Então é bem provável que seja um modo gratuito Onde aparentemente a gente controla os titãs Não um titã transformado como o Eren Que a gente vai poder utilizar no modo história Mas sim os titãs normais mesmo do jogo E aniquilando os humanos Eu achei isso uma adição bem legal E realmente está prometendo bastante Agora falando um pouco sobre a customização mesmo A gente vai falar das bases que nós temos no jogo Essas bases são aquelas fortificações Dentro dessas fortificações você utiliza uma bomba de fumaça E você consegue construir alguns fortezinhos Cada forte vai ter uma função específica Então a bateria automática Estou fazendo as traduções literais Ela vai ali mirar em titãs próximos de forma automática A bateria manual ela vai mirar nesses titãs Só que agora você precisa entrar nessa bateria Ou então nessa torrezinha, essa torreta Não é uma tradução muito precisa E mirar automaticamente Então tem a torreta automática Vai atirar lá normalmente E a manual que você entra lá e atira Como era no primeiro jogo Você também tem a Frontline Base Que é uma base da linha principal das suas tropas Então utilizando essa estrutura Os seus aliados Eles vão ganhar um buff nas habilidades Não disseram exatamente que habilidades seriam essas Também tem a base estacionária Que vai construir granadas de fumaça Ou bombas de fumaça Em um período de tempo Então deve ser um lugar que te oferta uma quantidade específica Você pega essa quantidade E tem que esperar um tempo a mais Para pegar mais granadas, por exemplo Tem também a base avançada Que vai aumentar o dano Que os seus aliados e você Dão aos titãs E diz aqui que dependendo da quantidade de bases avançadas Que você tiver Esse dano vai ser maior Aqui, pela interpretação Me leva a crer que não será necessário Você estar perto dessas bases avançadas Que nem no caso na Frontline Base Que é a base das linhas principais do seu exército Que eu acabei de comentar Então existe essa diferença aqui E é uma base cumulativa Quanto mais advanced bases Ou bases avançadas você tiver Mais o dano vai ser mais alto Maior será o dano, na verdade Também tem um Bombing Base Que seria a base de bomba E diz aqui que essa base Ela explode quando ela é atacada Dando dano aos titãs próximos Então é o famoso clickbait A famosa emboscada Então você vai poder criar uma base Que o titã chega lá Ele bate nela E ela explode e dá dano Sem mistério aqui Base de suplementos Onde você tem suplementos Para todos os tipos de itens Minim Base Que diz aqui que você vai aumentar O número de materiais Que você vai ganhar No final das partidas Então é uma base de mineração Ela faz uma certa mineração De materiais ali E utilizando uma base dessa Teus bônus ali de conclusão De uma partida Serão bem maiores Do que os bônus regulares A base de produção Por sua vez Que é a última descrita aqui Diz que os itens Que vão ser colocados aqui Vão variar de acordo Com o tempo que se passa Então talvez essa base de produção Ela te dê itens específicos Itens randômicos De acordo com esse tempo Bem interessante né Realmente essa questão Das fortificações Do Attack on Titan 2 Me lembra muito Aqueles jogos táticos De PC e tudo mais Achei bem legal Agora falando um pouco De algumas políticas Da vida na cidade Eles se colocam Dessa forma aqui Diz aqui que dependendo Do laço que você criar Com certos personagens Eles te darão Algumas vantagens Por exemplo Um preço mais baixo Nas vendas Na Garrison Store Sale Que seriam as vendas Que essa construção tem Uma lojinha vai ter lá Um preço específico Você conseguindo Um certo nível Ele vai aumentar Ali o seu desconto Você também tem Weekly Animal Care Que seria A cuidação Ou É como se fosse Um abrigo de animais Semanal né Digamos assim Cuidação Que louco né Enfim É um abrigo de animais Semanais Onde Você abrigando Esses animais Isso vai aumentar As habilidades Do seu cavalo de batalha Lembrando que Nesse jogo Aquela figura Do cavalo de batalha Do primeiro game Retorna aqui Agora falando um pouco De equipamento Eles disseram que Existem 16 séries De equipamento Incluindo as espadas A guia de direção E que esses equipamentos Eles te darão Um boost nas partidas Só lembrando que No primeiro jogo Isso existia né Inclusive vocês veem Um traje aí Do primeiro jogo Do Levi Que é ele aí né Fazendo Faxina E esse traje No primeiro jogo Ele dava um dano absurdo Então é capaz Que nesse jogo Isso seja mantido Só que agora A gente tem Uns trajes E também armaduras Diferentes Que estão com um design Muito mais legal E devem dar Outros tipos de vantagens Eles também fazem aqui A aparição de novos recursos De armadura também né Apresentando Uma armadura do Levi Aqui com duas espadas E dizendo aqui Que as habilidades Elas vão ser relacionadas A cada tipo de armadura Que você estiver utilizando E o Blazing Equipment Que é um equipamento Que nós vemos Numa imagem E ele toca fogo No Titã Bem interessante E é uma ampliação Desse conceito De que Todo equipamento Que você coloque Em Attack on Titan 2 Ele vai Te ajudar Nas partidas Então é realmente Um elemento de RPG Muito bem empregado Aqui dentro Eles também focam Nos itens portáteis Que você poderá Desenvolver Como Granadas de fumaça Coquetel Molotov Também E Flash Bombs Existem três equipamentos Principais Não sei se eles irão Acrescentar mais É bem provável Que sim Mas é uma seleção Claro Bem interessante Tinha alguns No primeiro jogo Mas a funcionalidade Deles Foi meio que Ampliada Então você desenvolve Eles na Titan Research Room Que é a sala De pesquisa dos Titãs E na imagem Que a gente vê aqui O Armin Utilizando uma fumaça Só que de uma forma Diferente no primeiro jogo Ele está utilizando Essa fumaça aqui Para se proteger Do Titã Então ele se esconde Desse Titã Ao invés de no primeiro jogo Você apenas conseguir Utilizar essa fumaça Em cima do Titã Para provocar alguma coisa Algum tipo De reação Tipo Ah Uma granada sonora Por exemplo Era uma reação Você não tinha como Utilizar ela De outra forma Já a fumaça Ela é uma outra forma De se utilizar Um tipo de arma Eu achei isso aqui Bem legal E também ele Claro Vai aumentar A sua estratégia Agora falando um pouco Mais das afinidades Diz aqui Que as afinidades Elas também vão ser Relacionadas a presentes Então você poderá Dar presentes Para esses personagens Que vão fazer amizade Com você E claro Como a gente viu Anteriormente Isso vai te garantir Novos recursos Dentro do jogo Te apresentando Novos skills No Investigation Journal Que é como se fosse Um diariozinho Onde você vê Como que está Seu nível Com aquele determinado Personagem Que tipo de vantagem Esse dado personagem Te deu É um funcionamento Bem semelhante As arcanas Como eu já falei Do Persona 5 Os Confidents Que você tem Então são links sociais Que eles não vão estar lá Apenas para fanservice Mas para também Te dar essas vantagens E valorizar quem foca Também Nas missões secundárias O que claro É sempre muito bom Dentro de um jogo Te dando essas habilidades Novas E também te apresentando Vários eventos De conversação Como é apresentado Aqui nas imagens O que é bem legal Interações com o Levi E outros personagens O que eu acho Que em termos de RPG Mesmo Que eles querem incorporar Aqui Agrega muito Em um jogo desse tipo Mas não somente nisso A gente vai ter Algumas subjulgações Emergenciais Bem semelhantes A tipo O Freeze invadido No Xenoverse Só que no caso Do Shingeki 2 Eu imagino Que isso seja Algo relacionado A o modo secundário Em si Que não seja necessário Uma conexão Com a internet Ou algo assim Como nas Inoverse Até pelo foco Diferenciado De cada jogo Mas vão ter Alguns eventos E além disso Certos personagens Que morreram No modo história Do jogo Eles vão aparecer De alguma forma De alguma forma Ali Na cidade Como a Mina Carolina Para a vida O town life Do jogo A vida urbana Digamos assim Então é um recurso Bem interessante Que você tem aqui Não somente Agregando conteúdo Porque o primeiro jogo Ele é muito bom Só que o que faltava Ali era conteúdo Eu acho que esses elementos De RPG Eles só acrescentam No jogo Espero que seja Muito bem aplicado Como um RPG clássico Que tem esses recursos A própria persona Que eu mencionei Ele utiliza muitos Esses recursos Mais clássicos De RPG O que é claro Muito bom Então vamos ficar aí Na expectativa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de comentar A companhia de vocês E até a próxima jovens Fui! E até a próxima jovens